Oi gente! Hoje a gente veio fazer o quadro Eu não sei o nome Ah, casa, mata ou passa? Casa, beijo ou mata A gente colocou os namenzinhos aqui É, eu coloquei alguns nomes Embrulhei sem ela ver E eu também fiz a mesma coisa A gente colocou dentro dessa caixinha aqui E aí a gente vai fazer assim, vai pegar Três nomes pra falar se beija, se mata ou se casa Então vamos começar então Aproveitando, já deixe seu like Pra você não esquecer, se inscreva-se no canal Pra você também não se esquecer Vamos começar, vamos para o íntimo Três nomes? Já! E aí, começa! Lembrando que todos os nomes aqui dentro da caixinha São de famosos E que se um dia alguém ver Não levar pro lado pessoal Tá, então aqui tá os nomes Eu vou pegar o primeiro Não, tem que pegar três Ah tá, tem que pegar três de uma vez Eu jogo demais, eu sei jogar demais Tá Ok O primeiro é o Caio Castro Henrique, do Henrique Juliano Didi Nossa, não tá tão difícil Eu acho Quem que eu beijaria? Quem beijaria, casaria e mataria Eu casaria com o Caio Castro Obrigada É, eu não sei se ia valer a pena Eu acho que ele é tão bonito Eu acho que ele deve chifrar demais, né? Ixi, eu acho que eu casaria Caso com o Didi? Eu vou casar com o Didi Ele já tá assim, né? É, porque eu gosto de homem mais velho mesmo Eu acho que esse problema assim De ciúme, infidelidade Vai ser menos do que com esses aqui Que tá com tudo, né? Então eu casaria com o Didi Mocó E eu beijaria o Caio Castro Caio Castro Beijaria a boca, o corpinho inteiro Caio Castro Meu Deus E o Henrique e o Juliano E o Henrique eu mataria, né? Que é assim Mataria o Henrique Não vai de graça É Fico medo Vamos lá Beyoncé Nossa, sapatão Ronaldinho Gaúcho E Júnior da Sandy É Eu coloquei ele Eu também coloquei o Henrique Vamos lá, meu Deus Então a gente tem Ronaldinho Gaúcho O Júnior do Sandy Júnior Da Sandy Da Sandy Júnior Júnior da Sandy Que fala Júnior da Sandy É Eu caso com a Beyoncé Musa maravilhosa E meus netos Cadê meus netos? Você pode adotar, né? Adotar mini Mini Beyoncé Beyoncé, musa maravilhosa Nossa, eu beijaria Vai, Ronaldinho Gaúcho ou Júnior? O Júnior Júnior ele é meio bonitinho É, ele é bonitinho E mataria o Ronaldinho Gaúcho, né? Nossa Não tem como beijar Pense bem Pense bem Cativante Ronaldinho Gaúcho, Camila Não, eu prefiro ver você Você tá desperdiçando um grande gênio do futebol eterno Prefira ver você Que é a música da música Então vai Agora é a Mami de novo Vamos lá Sacuda esse trem Vamos lá Pegar três Peguei um Peguei dois Posso olhar? Porque tá dobradinho Peguei Escuta minha unha passando Cara Zac Efron Quem é? É aquele bonito Que era da Disney Aquele bonito Deixa eu te mostrar a foto Pega seu celular lá Zac Efron Aquele gato, cara Ah, tá, 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 tá Zac Efron Eu sei que ele é famoso Mas não sei falar os filmes Que fez High school High school É Justin Bieber Ah não Mas pera lá Eu tô pensando em Justin Bieber Naquela fase Justin Bieber Não na fase hippie Kim Kardashian Meu pai do céu Agora isso complicou Olha só Que coincidência Os três tão internacionais Nossa Se um dia eu ver a Kim Kardashian Eu pulo no pescoço dela Bem Nossa Nossa Tá difícil Não Cleiou minha mente aqui agora Eu iria casar com Zac Efron Porque eu já tenho sonhos com ele Eu acho que ia ser muito fácil Viver uma vida de casar com Zac Efron Eu queria casar com ele A gente vide E eu beijaria Kim Kardashian Eu beijaria Kim Kardashian Pode apalpá-la Ou só beijinho Pode fazer tudo com beijinho, né Eu ia dar uns abraços nela Kim Kardashian Show de bola E eu ia matar o Josh Bieber Porque, né O Justin É o quê? Ele já ficou muito diferente Eu nunca vi Uma grande diferença De uma pessoa Assim E Eu É Quem está querendo dizer Mas eu acho que volta É só fazer um corte De cabelo legal Gente Essa é a furadeira da vizinha A parede dela está colada Estou furando um trem desde ontem Desde ontem? Desde ontem? Eu vou furar o rabo Eu vou furar o rabo Ó, mão na boca Mão na boca nada Você vai apanhar ao vivo? Não está ao vivo? Não está ao vivo Tá, vai Vai, Lulu Primeiro nome Tiririca Nossa, mãe Valeu Tina Flora Tiririca Cristiano Ronaldo Já está no meio na cara O que você vai fazer aí, né? Rodrigo Hilbert É o marido da Fernanda Lima Que loirinho gostosinho Nossa senhora Nossa senhora Eu caso com o Cristiano Ronaldo Que, pô, ele é o... Né? Ele é, tipo, ultimamente um dos reis do futebol Bonito Só não gosto das atitudes dele Do jeito dele de ser Porque ele, né? Um pouco metidinho? É Tá, nossa Mas eu casaria com ele Mudaria o jeito dele de ser Não sei como que seria Ser a sogra do Cristiano Ronaldo, não Eu tenho que aprender a amá-lo Como o genro Eu beijo o Rodrigo Hilbert Que ele é muito gato Maravilhoso E mato Tiririca, né? Porque, pelo amor de Deus Óbvio, né, gente? Engraçado Eu não tinha entendido o jogo Eu não tinha entendido o jogo Pensei que tinha que colocar Três nomes Três, sabe? Grupo de três Aí eu coloquei três feiosos Ficou os papelzinhos da Camila Última rodada Nossa, mas tá difícil até de abrir Anitta! Ê, Camila Você escolheu umas mulheres Bem que eu falo que você é Camila Sapatão Olha Que difícil, velho Essa é uma de bruxo Felipe Neto É difícil até falar umas coisas Que é tudo casado, né? Bruno Mars Que porra Ai, filha da mãe Gente, com certeza eu casaria com o Bruno Mars É maravilhoso, gente Pelo amor de Deus Comprou umas camas reforçadas Pra ele dançar Eu vou deitar assim e falar assim Amor, dança pra mim, amorzinho Dança Dança aí, meu amor Ele é muito gostoso E aí, gente Eu ia beijar o Felipe Neto Mãe, você não vai beijar a Anitta? Não Oi, eu beijaria a Anitta? Não, é porque assim Entre um homem e uma mulher Que o homem não é muito feio Eu prefiro o homem Eu prefiro a Anitta? Se o homem... Não, pode ser os dois não Bom dia Beijo triplo Beijo triplo É Olha, gente Eu tô em dúvida mesmo Porque assim Eu acho que vai ser muito bom Você beijar a Anitta Eu não desse beijar o Felipe Neto Não desse Mas eu beijaria o Felipe Neto Pra sugar a inteligência dele Que na hora do beijo Ia passar assim, ó A inteligência do Felipe Aí ia vir em mim E talvez um dia Eu me tornaria inteligente como ele Não, mas é porque Eu fico vendo os vídeos assim Eu acho que ele é fofinho Não sei Com até de cabelo preto Né? Com até de cabelo colorido Não Aí eu mato E eu mataria com o coração partido Anitta Mas é porque é mulher Tá? Só por isso Assim Eu não tô Não tô no meu Na minha fase lésbica, não Faltou? Uhum Aquela hora que caiu Deve ter caído pra trás Parece que eu tinha visto Um trem voar assim Pro meu lado Tá Eu vou pegar os dois E você solta o meu lado E o nome aí Pode ser? Pode Ó, gente Aqui tem dois Tá faltando um Porque sumiu Não sei onde tá Aí eu vou pegar esses dois aqui Dois últimos E ela vai soltar o nome agora Tá Peraí que eu vou falar o nome primeiro Tá É João Guilherme João Guilherme Amorada Já explicou E ex-namorada Larissa Manoela Gotosa Kendall Jenner Uh Muito bom Matheus Massa Fera Nossa Eu casaria com a Kendall Jenner Porque ela é maravilhosa E tipo Eu super casaria com ela Filho Eu acho que você tá indo Diretamente pro outro lado Porque você já ia casar com três mulheres Aqui nessa brincadeira Casaria com a Kendall Jenner Beijaria João Guilherme Você não casaria com o João Guilherme Eu não Tá meio Justin Bieber Tá meio Justin Bieber Eu não gosto de coisas do João Guilherme também A fama subiu muito na cabeça dele Eu não dou demais E Matheus Massa Fera Eu Matheus Massa Fera Porque ele é gay E aí, né Não faz Pra você Não faz diferença Pra mim Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Caso o Beijo Mata Hoje foi o vídeo de quarta Que são games Dê sugestões pra gente Pra essas duas perdidas Iniciantes no Facebook Gente Não No YouTube Siga a gente no Instagram Que é ArrobaBlogMalaPink E é isso Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau